Olá pessoal, bem-vindos de novo, voltei gente, voltei, tudo bem com vocês, ó, o bananzinho hoje, ó, é 16h24, tá? Antes de começar esse vídeo, não esqueçam do like, tá? Comendo e a gente compartilha, tá? Pra dar essa moral, então vamos começar. Que linda, olha, que linda! Vamos pro chão enchendo. Tá crescendo. Olha! Que linda! Olha, gente, a gente está estourada. É totalmente o gosto. Olha... Vamos estourar, né, gente? Olha que sobrou. Eu tenho outra, né? Vamos tirar o talquinho. Vamos tirar o talquinho. Vamos tirar o talquinho. Chica. Chica, chica, chica. Dizinha, chica. Vamos lá! Vamos lá! Um lindo balão pente, né, exatamente. Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho dele. Vamos dar um nozinho. E vamos Olha aqui Olha aqui Guardo vocês No próximo vídeo